Faz um coração, transforma num balão Virou uma luneta e uma linda borboleta Virou uma tartaruga e uma baleia lá no mar Pode ser um tubarão, é só brincar com as mãos Faz um foguete, transforma em capacete Vira uma aranha ou vira um caracol Virou uma casinha ou uma linda flor A boca de um tubarão, é só brincar com as mãos